Últimas chuvas Enquanto o céu está em prantos, nós já não choramos Talvez estejamos habituados com a repetição dos seus danos Confortamos-nos ao partilhar as mesmas dores com os nossos irmãos Depois tudo passa, o céu enxuga as suas próprias lágrimas A terra seca e nós voltamos a sonhar A terra seca e nós voltamos a sonhar